A Casa Esporte em Rolim de Moura reinaugurou sua loja na Avenida 25 de Agosto para melhor atender seus clientes e sempre mantendo o bom preço. Com o espaço como vocês podem estar vendo, muito mais amplo, climatizado, para que você possa vir, se sentir cada vez mais confortável na Casa Esporte, ficar super à vontade, ter aquele atendimento todo especial que só você merece. E nesse resto de mês, a partir de hoje, a Casa Esporte com promoções, com sorteios para você que venha conhecer a nova loja durante a semana. Hoje estamos servindo um coffee break aos amigos e clientes que já se encontram no ambiente. Eu fico feliz, porque o principal motivo de tudo isso é meu amigo, você que está do outro lado me vendo nesse momento. É por você, é para você que a Casa Esporte vem em busca dessas inovações, trazendo esse conforto para você, para que você se sinta cada vez melhor. Porque o motivo da Casa Esporte existir sempre foi você. E a você, ontem, dia 15 de março, inaugurou a temporada de pesca 2020. E a Casa Esporte já saiu na frente, foi em busca de novidades aí na área de pesca. Então você, amigo pescador, venha renovar suas tralhas na Casa Esporte, venha aqui com um colaborador da Casa Esporte, vê o que está faltando no seu estojo de pesca, na sua caixa. Se organize para que essa temporada, com certeza, seja sucesso esse ano de 2020. E a Casa Esporte, sempre parceira de vocês, está aí com novidade, com preço muito bom, promoções a partir de hoje. Estamos com desconto de 15% de desconto à vista, exceto no setor de armas e munições, no restante da loja todo, e com aquele parcelamento especial em até 10 vezes no cartão. A Casa Esporte, em 2020, fez 36 anos. E tudo isso é resultado de um trabalho de grande esforço, determinação e união de uma família. A gente chegou aqui em 84, quando nada tinha enrolinho ainda, era bem precário. E a gente enfrentou todas as enchentes, todas as coelhas, as faltas de energia, a falta de água. Mas a gente sempre teve um objetivo, trabalhar e vencer. Essa era a nossa expectativa. E a gente conseguiu, ao longo dos anos, ir cada vez mais adquirindo prática, aprendendo a como tratar as pessoas, a como fazer a nossa parte, que é a especialização no esporte. Eu procurei me especializar em todos os ramos do esporte e só esporte, sem misturar outras coisas junto. Então, hoje, eu tenho orgulho de dizer que eu trabalho com o esporte. O cliente entrou na porta, ele é um cliente em potencial. E o meu objetivo é atender ele como eu gostaria de ser atendido nos outros comércios. Então, é uma questão básica de você fazer aquilo que você gostaria que fosse feito para você, fazer para os outros.